Há 20 anos, sei lá, 30 anos, existia um problema, mas eu acho que todo mundo se calava muito. Nós, jovens, entrando nesse mercado, a gente pode mostrar sim um mundo diferente para as pessoas. Um mundo que você possa ser você, sair daqueles paradigmas que foram criados e mostrar que é capaz. Minha preocupação para o futuro é você viver num mundo que não tem um olhar humanista. A tecnologia pode ser usada para melhorar a vida das pessoas, então é algo muito importante. Criar coisas novas para o bem mesmo. Eu acho que a gente sai muito daqui com essa percepção. O NAVE foi importante para essa minha transformação porque me abriu um mundo que eu não conhecia. Eu saí da bolha, né? Eu estava com medo de não ter tempo de me dedicar à faculdade, só que o Geração NAVE é totalmente pensado nisso. Qual o seu papel no mercado de trabalho? Há um potencial muito grande nas novas vozes, nessa nova geração. A gente sente o que o outro está sentindo e é ótimo que eu consegui enxergar isso. E aí